Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Primarket. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise pra você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira. Hoje é dia 12 de janeiro. E o dia começa com os investidores de olho na inflação. Primeiro, na expectativa dos dados do CPI lá nos Estados Unidos, que podem movimentar as bolsas em todo o mundo. Depois, claro, com os dados da inflação na China, que foram divulgados na noite dessa terça-feira aqui no Brasil, já quarta-feira lá na Ásia. E também repercutindo a inflação do Brasil, que fechou o ano em 2021 em dois dígitos, 10,06%. E a gente discutiu isso ao longo de toda a terça-feira. Essa pressão inflacionária, o estouro da meta, fizeram com que o Banco Central tivesse que explicar os motivos pelos quais isso aconteceu. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elencou o preço das commodities e também da energia elétrica, além dos riscos fiscais, que pesaram no câmbio, como os principais fatores que levaram a inflação de 2021 a estourar o teto da meta. O presidente do Banco Central que divulgou uma carta com 15 páginas para explicar toda essa situação. A gente lembra que a meta era 5%, né? O teto da meta era 5%, mas a inflação acabou fechando aos 10,06%. E ao longo de todo o dia, os analistas ficaram reprecificando ativos, recalculando metas de inflação e também tentando entender os impactos que os preços vão provocar na economia brasileira. Agora, em 2022, a inércia já pode deixar as projeções para esse ano acima do teto da meta do Banco Central, de novo, que é 5%. E aí, pelo menos o que a gente viu no boletim Focus, o mercado está projetando 5,03%, um pouquinho acima da meta, mas o Banco Central vai ter que fazer alguns movimentos ali para tentar manter, pelo menos, a inflação desse ano no teto da meta. E aí, contribuindo para a elevação dos preços e também das expectativas, a Petrobras anunciou reajuste nos combustíveis. O diesel sobe 8%, a gasolina sobe 4,85% já a partir de hoje nas refinarias. Em breve, esse aumento vai ser sentido aí nas bombas pelos consumidores. Os investidores também ficam de olho na repercussão que a fala de Jerome Powell trouxe para as bolsas. A gente lembra que ontem ele falou ao Senado americano e com um tom um pouco mais ameno, o presidente do Fed trouxe alívio para os mercados internacionais. E isso acabou refletindo também por aqui. O dólar baixou e a bolsa fechou numa alta expressiva. Vamos dar uma olhadinha nos números do mercado. O IBOV fechou em alta de 1,80% aos 103.779. A gente passou ali a casa dos 103 mil pontos, mantivemos esse patamar. 1,8%, uma alta bastante expressiva. E aí, nas maiores altas, a gente viu cash, o Melius subindo 7,32. O Melius que também está tendo bastante oscilação nos seus papéis. Dias caindo 7, 8, 10%. Outros dias subindo 7, 5% também. Essa grande volatilidade dos papéis de Melius a gente tem visto nos últimos pregões. Pets também subiu bastante. Pets que também teve uma oscilação desde o ano passado, sofrendo bastante movimentações atípicas. Inclusive, fez com que a CVM provocasse Pets e perguntasse se tinha alguma movimentação atípica, se tinha algum conhecimento sobre essas movimentações. Pets divulgou um comunicado, falou que não tinha nada. Era só movimentos normais do mercado. E aí, ontem, Pets subiu 7,07%. Natura subiu 6,33%. E a Uzi Minas subiu 6,05%. Aí, nas mais baixas, a gente... Quando o dólar sobe, a gente fala que várias empresas dolarizadas acabam sendo beneficiadas. E aí, quando o dólar cai, quando a gente vê um movimento aí um pouco indo em direção ao risco, um pouco mais de risco, sem aquela aversão, as empresas exportadoras, as empresas que estão dolarizadas também acabam sofrendo. Caíram pouco, sim, é verdade. Mas BRF caiu 1,28%. Braskem caiu 1,19%. A Embraer caiu 1,10%. E a Minerva caiu 1,02%. Essa foi a perspectiva. Esse foi o retrato da Bolsa Brasileira, que subiu 1,8%. E agora, o Marco Saravalli, ele traz o tom do mercado nessa quarta-feira aí pra gente. A visão do Marco pra esse dia. Conta pra gente, Marco. Fala, pessoal. Muito bom dia acompanhando aqui as Bolsas Internacionais nesse começo de quarta-feira. Vamos ver se a gente segue a tendência de ontem. Mesmo com as falas do presidente do Banco Central americano, sinalizando e reforçando a expectativa de aumento de juros contratado agora para março. Alguns analistas já esperando talvez quatro aumentos. Lembrando que o cenário base são três aumentos nesse ano de 2022. Mas pode acontecer até aumentos maiores, mais rápidos ainda esse ano. Mas, de certa forma, o mercado entendeu também que aquela expectativa de redução do balanço do Banco Central, do FED, possa acontecer num cenário mais prolongado, mais para o longo prazo. Então, o mercado recebeu bem, acabou trazendo uma valorização para as Bolsas, uma desvalorização para o dólar no mundo, ao redor do mundo. E por aqui não foi diferente. A nossa Bolsa também reagiu, reagindo positivamente. Vamos ver se hoje continua essa tendência. Por hora, a gente tem uma expectativa de leve e alta, sem grandes oscilações. Lembrando na agenda econômica que hoje a gente tem indicadores importantes, Estados Unidos, de inflação. A inflação, por lá, ao consumidor ainda roda num patamar bastante elevado. Mas não deve ter nenhuma alteração nas expectativas para a taxa de juros para os treasuries no curto, médio prazo. A gente tem outros indicadores importantes de atividade nos Estados Unidos. E por aqui a gente tem uma agenda um pouco mais envaseada também por hora. Tá bom? Então vamos acompanhar as principais movimentações. Mas a gente espera que... Vamos ver se a gente consegue engatar um segundo dia de alta, recuperar parte das quedas, principalmente do ano passado e também da semana passada. Tem muito espaço ainda. A gente vê os ativos ainda bastante descontados e muitas oportunidades, principalmente para os investimentos em ações. Tá bom? Tenham todos um ótimo dia. Já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. O governo de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado deram 24 horas para que a Vale e outras mineradoras apresentem um detalhamento sobre a situação das suas barragens. São 31 locais monitorados e, segundo as autoridades, 22 barragens estão com nível 1 de emergência, 6 barragens com nível 2 e outras 3 barragens com nível 3 de emergência. Nessa semana, a Vale, a CSN e a Usiminas interromperam parcialmente a produção e também o escoamento de produtos na região, mais chuvosa, por motivos de segurança. E por causa das chuvas também, o Bank of America alerta sobre uma visão mais cautelosa para as companhias mineradoras agora em 2022. A visão do banco se dá mesmo que as interrupções na produção possam impulsionar os preços do minério de ferro no mercado. O BOFA afirma que, em cenários como esse, prefere os papéis do setor de aço em relação ao das mineradoras, porque considera que a demanda por aço deve permanecer mais robusta, com exceção do mercado chinês, que ainda sustenta preços mais elevados. E em Brasília, o Ministério da Economia definiu o que vai fazer sobre aquele impasse, por causa do veto do Refis e também o prazo para as empresas aderirem ao Simples Nacional. Segundo o relator do Refis, o prazo vai ser estendido até pelo menos 31 de março. Isso era o que estavam falando aí os analistas políticos. O Anderson Nunes, a gente conversou com ele nessa semana, ele falou que o mais natural seria mesmo estender esse prazo até o dia 31 de março. Dessa forma, os empreendedores ganham mais tempo para fazer inscrição e o governo também estende o espaço para poder resolver esse problema. O presidente Jair Bolsonaro vetou o programa do Refis porque iria contra a lei de responsabilidade fiscal. E aí o Congresso, que poderia derrubar o veto, só volta aos trabalhos em fevereiro. Mas o prazo para o Simples terminaria agora em janeiro, criando esse impasse. Por isso, também que o Ministério da Economia resolveu, junto com o relator, estender o prazo de adesão ao Refis. Vamos aos destaques internacionais. A inflação na China desacelerou. O índice de preços ao produtor registrou 10,3% agora em dezembro, ficando abaixo dos 12,9% marcados no mês de novembro. Os preços ao consumidor também caíram. Passaram de 2,3% em novembro para 1,5% em dezembro. Esses dois indicadores, esses dois dados, vieram abaixo das expectativas dos analistas. A menor pressão inflacionária pode sinalizar que o governo chinês deve relaxar um pouco o aperto monetário que tem feito em relação à sua política monetária. E aí, as bolsas asiáticas fecharam em alta nessa quarta-feira, repercutindo esses dados de inflação que vieram mais arrefecidos. E também a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. Olha só, tudo verdinho nas bolsas asiáticas. A China continental, o índice Xangai composto, subiu 0,84% no Japão. Opa, no Japão, o índice Nikkei valorizou 1,92% e o índice Hanseng saltou, olha só, 2,79%. Bastante importante aí essa elevação no índice Hanseng. E aí, para a gente bater um papo sobre esse cenário na Ásia, eu quero chamar o Guga Almeida aqui, já está com a gente como todas as manhãs. Guga, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Primarket. Essas bolsas asiáticas fechando aí, em alta, dados de inflação, Powell falando, Hong Kong teve a maior alta puxada também pelo setor de tecnologia, a Tencent fechou em alta pelo quinto dia seguido com recompra de ações que foi anunciada nos últimos dias e também porque ela comprou uma das maiores empresas de jogos por telefones lá no país. É bom ficar de olho nesses movimentos lá na Ásia também, né, Guga? Muito bom dia para você. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Com certeza, né? Acho que a Ásia é o grande movimento do momento, né? Lá que nós vamos ver as grandes porradas, imagino eu, nas empresas de tecnologia. Obviamente que tem um risco político muito forte lá e também, né, você está vendo lá uma movimentação muito forte em cima dessa questão de coronavírus, né? Desde o início de 2020 não se tinha uma mobilização tão forte ali em fazer testes na população. Então tem que ficar só atento em relação a isso. Eu, quando analiso o comportamento dos mercados lá, o comportamento dos preços, vejo uma chance muito grande de entrar numa tendência de alta e essa tendência de alta se acelerar. a gente teve aí um 2021 mais lateralizado lá na Ásia, mas de fato, né, olhando assim para os mercados tem muito espaço para avançar. E não é à toa que nós estamos vendo aí essa resposta nas commodities e petróleo já aí em 84 dólares o barril nessa manhã. Ô, Guga, você tocou no petróleo, né? Tem como a gente dar uma olhadinha no gráfico aí? Porque chegou 84 dólares. Eu lembro até um tempo atrás a gente falava na casa dos 70, 73, 75, o petróleo está disparando, né? E acabou também influenciando aqui no Brasil, né? A gente viu já essas movimentações da Petrobras aumentando o preço nas refinarias. Vamos dar uma olhadinha aí no petróleo para ver até onde chega, o que a gente consegue ver em petróleo? Com certeza. Deixa eu abrir aqui o gráfico para vocês. Bem importante lembrar, né, Felipe, que essa movimentação de petróleo ela gera uma pressão inflacionária no mundo. Então, vamos ficar atentos aí, vamos ficar alertas em relação a isso. Nós passamos por um processo de correção, sim, ali do dia 25 de outubro até o dia início de dezembro, dia 2 de dezembro. O petróleo perdeu, na verdade, Felipe, a casa dos 70 dólares, chegou a bater 66 dólares, 65,90 por ali, e aí nós começamos a ter sinais aqui de que poderíamos melhorar. Eu comentei semana passada que nós estávamos bem numa região divisora de águas. Se passássemos daquele nível de preço, poderíamos ver, sim, o petróleo se desenvolvendo para novas máximas históricas. E é exatamente o que eu acredito que está acontecendo. Depois dos 80 dólares e 80 centavos, vimos que o petróleo vem acelerando e eu acredito que a gente tem espaço para ver o petróleo e buscar a região dos 96 dólares, 95,50, 96 dólares neste próximo rally. Vai ficar muito próximo dos 100 dólares, que é a cotação que eu já vinha projetando já há algum tempo, desde que nós tivemos aquela queda mais acentuada no início do ano, ali com aquele embate entre Rússia e Arábia Saudita e que pela primeira vez se teve ali uma grande vamos assim dizer, uma discórdia entre os participantes da OPEP. Então, desde aquela movimentação, a recuperação do petróleo tem sido muito expressiva. Temos que entender que isso gera uma pressão inflacionária no mundo e o que eu enxergo é uma movimentação que vai continuar para a região de 95 dólares, o que obviamente vai beneficiar as empresas de commodities ligadas ao petróleo. Então, 3R Petróleo, Prio, Petrobras e assim por diante. Maravilha então, Guga. Valeu. Até daqui a pouco então. Vamos falar de China ainda porque várias regiões do país estão lançando construções de grandes projetos de infraestrutura agora no começo de 2022. Segundo veículos de comunicação locais, a velocidade desses lançamentos está muito mais rápida do que foi registrado no ano passado. Isso acontece também como parte do esforço da China para impulsionar o crescimento do PIB em meio a todas essas dificuldades crescentes na economia do país, inclusive com várias pressões sobre aço, sobre minério e a China querendo retomar a sua produção, retomar várias questões que acabaram sendo interrompidas também por causa ali da Olimpíada de Inverno. A China muito preocupada com o clima, muito preocupada com a imagem internacional que vai passar e aí acabou barrando algumas produções e agora a China quer lançar mais pacotes de infraestrutura, quer lançar mais construções e aí quer retomar a sua produção e aumentar o seu PIB. Falando em China, o Marcos Aravalli traz o gráfico do dia com uma análise sobre esses estímulos à economia chinesa. A gente tem falado sobre uma revisão talvez na política monetária e o Marcos Aravalli comenta o gráfico do dia para a gente. Marcos. Olá, bom dia. Voltando aqui para falar sobre o nosso gráfico do dia, tem informações aí que devem ser publicadas muito em breve em relação aos estímulos da economia chinesa. Aqui a gente tem a disponibilidade de crédito, os estímulos de crédito lá na China, no gigante asiático e a gente mostra realmente que pode ter ali no final do gráfico alguma evolução daqui para frente. Então, a gente continua otimista com o desempenho da economia chinesa nesse ano de 2022, consequentemente com o desempenho também das nossas commodities. Pode ser um bom ano para as nossas commodities e esse é um indicador, esse é um gráfico, essa é uma informação que precisa acompanhar muito de perto e pode ser um indicador de reversão, voltando a gente ter vários estímulos, uma boa disponibilidade de crédito, um bom crescimento e uma boa expansão de demanda das nossas commodities por aqui, principalmente aquelas listadas em Bolsa, como a Vale, Siderúrgicas e também o setor agro. Tá bom? Então, tenham todos uma ótima quarta-feira. Vamos acompanhar esses dados muito importantes aqui sempre na BMC News. Tenham um ótimo dia. Até mais. Tchau. E a inflação também dá o tom do dia lá nos Estados Unidos. Hoje é dia do CPI que sai daqui a pouquinho às 10h30 da manhã. A projeção do mercado é uma desaceleração nos preços ao consumidor. Mesmo assim, os números seriam suficientes para indicar uma inflação de 7% nos Estados Unidos em 2021. E é justamente essa inflação mais alta que tem chamado a atenção do Banco Central americano. Tanto que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse ontem na sabatina no Senado que havia tirado a palavra transitória dos comunicados porque sentiu que a pressão deveria ficar por algum tempo a mais. Mas até um tempo atrás, a gente lembra, ele achava que os impactos sobre os preços iriam ser pontuais e que também com o tempo iriam sendo dissipados todos esses impactos aí. Mas acabou que teve que tirar a palavra transitória porque a inflação seria um pouco mais persistente tanto lá quanto cá quanto em todos os países do mundo que estão sentindo esses impactos inflacionários. E aí na fala de Powell ontem também é bom a gente salientar que os investidores gostaram do tom do Jerome Powell que eles ficaram satisfeitos ao saber que a redução do balanço patrimonial ou seja, aquela venda dos ativos que foram sendo comprados ao longo da pandemia essa questão ainda não está muito fechada. Segundo Powell a conversa vai ser feita ao longo de pelo menos três ou quatro reuniões do FONC antes de ser anunciada. E aí o mercado gostou as bolsas americanas que passaram boa parte da manhã de terça-feira no patamar negativo viraram o sinal e fecharam em alta. Dow Jones ganhou 0,51 o S&P subiu 0,92 a Nasdaq uma alta um pouco mais expressiva fechou em alta de 1,41% e hoje também a gente dá uma olhada nos futuros americanos praticamente no 0 a 0 mas todos sim no patamar positivo Dow Jones subindo 0,05 o S&P 0,03 e a Nasdaq 0,02 no futuro agora às 9,21 da manhã. E aí eu quero trazer o Guga Almeida de novo aí pra falar com ele que assim Guga com a inflação no radar as bolsas americanas devem ter mais um dia de alta essa questão aí do Jerome Powell com um tom mais ameno sinalizando coisas que o mercado queria ouvir isso pode ajudar as bolsas lá nos Estados Unidos a gente pode ter um dia mais verdinho por lá também. Vamos ver se vem aí abaixo de 7% que é a expectativa do mercado vindo abaixo de 7% eu acredito que sim o mercado ele tende a continuar a movimentação de alta tende a melhorar eu estava até essa última movimentação do mercado eu ainda não mudei o meu cenário não sei se o pessoal consegue compartilhar minha tela aí pra vocês se eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra enviar a tela não está atualizado pessoal turma aí do show deixa eu ver se eu compartilho novamente aqui a tela questões técnicas vamos ver se o pessoal consegue pegar minha tela novamente mas enfim Felipe o que eu estou vendo é se por acaso vier o 7% abaixo eu acredito que o mercado ele continua tendo esse estímulo acredito que lá fora tem muito mais downside do que upside mas aqui dentro pode ser aquela janela que nós todos tanto esperamos pro mercado voltar ali pra região quem sabe acima dos 110 mil pontos de 111, 500 a 114 mil pontos é o que eu consigo enxergar no nosso Ibovespa mas pro dia de hoje eu tenho exatamente essa fotografia aqui que eu estou mostrando pra vocês aqui na tela agora o movimento quando nós estudamos ontem e o mercado acabou indo pro nosso objetivo de alta o movimento que o mercado que nós estávamos projetando era em cima de uma base mais curta de tempo conforme o mercado vai melhorando e vai navegando de forma positiva vai melhorando as cotações o cenário a gente consegue ir pegando uma base de dados mais longa é um período não é algo muito relevante estou pegando aqui do início deste ano do dia 4 de janeiro até o dia 6 de janeiro essa última movimentação que nós tivemos mais intensa de baixa e estou utilizando ela como referência para poder analisar as projeções que nós podemos ter de alta nós chegamos aqui nessa região do 104,900 que ela é o nível de uma estrutura que eu considero aqui pela geometria comportamental uma estrutura lateral um recuo desse patamar de preço uma vez que a gente tem olhando aqui no curto prazo temos já uma certa divergência aqui nos indicadores o mercado e a média do mercado eles estão bem alinhados então se por acaso vier um estímulo negativo que nós já sabemos a notícia que vai sair se por acaso ela vier negativa eu vejo que tem espaço para voltar o mercado até ali a região dos 103.250 pontos agora vindo positivo olha que interessante olha como a amplitude do movimento ela começa a ser cada vez maior ou seja mais apetite daqui a pouco uma mudança de comportamento por parte dos participantes do mercado e a gente vê o preço indo para patamares mais elevado 106.350 até mesmo quem sabe os 108.400 pontos ô Guga assim como o frio que a gente espera em julho está chegando agora em janeiro você acha que o rali de dezembro pode estar chegando em janeiro também está um pouquinho mais atrasado você falou que a amplitude agora a gente começa a ver um pouco maior eu não sou tão otimista assim não Felipe eu tenho lido bastante muitas pessoas continuam dizendo que os fundamentos continuam o mesmo eu acho que não eu acho que a gente tem aí uma incerteza e uma insegurança em relação à inflação estávamos falando aí sobre meta de inflação tem aí o medo de que a meta de inflação na verdade se torne o piso do ano ou seja porque a gente está vivendo essa sensação de fomos pegos de calça curta vamos assim dizer porque se tinha uma expectativa de inflação no passado foi muito acima das expectativas do teto das expectativas então assim tem aquela sensação de que as coisas tendem a continuar da maneira como estão estou vendo aqui petróleo 84 dólares então é muito cedo ainda para para se criar um otimismo não consigo ainda enxergar o horizonte o quando vai terminar a elevação dos juros se fala aí em torno de 12% mas não está ainda claro o que de fato vai ser da nossa taxa selic então tem que tem muita coisa para acontecer eu continuo ainda vamos lá eu sou um otimista com o dedo no gatilho acredito que esse primeiro movimento ele tem de ser um movimento que não vai mudar de patamar e o mercado ganhar novas tendências de novo minha expectativa é ter 114 mil pontos não de bolsa e buscar novas máximas históricas enquanto isso dá para surfar principalmente o setor de comode que querendo ou não o investidor estrangeiro está enxergando que esse setor está sendo atrativo não é à toa que está tendo entrada de capital do investidor estrangeiro e de fato a gente vê vale nos patamares que já está petrobras nos patamares que já está e as blue chips como sempre é a escolha do investidor estrangeiro valeu Guga maravilha daqui a pouquinho a gente bate o último papo aqui porque na Europa as notícias vêm lá dos dados da produção industrial que foram divulgados agora cedo a produção lá na zona do euro subiu 2,3% agora em novembro em relação ao outubro o dado veio bem acima das expectativas dos analistas que esperavam uma elevação de 0,4% na comparação anual a produção industrial recuou 1,5% contrariando a projeção do mercado que esperava uma alta de 1,4% vamos dar uma olhada como estão as bolsas lá na Europa nesse momento bolsas mistas da DAX na Alemanha recuando 0,16% o CAC na França subindo 0,36% FUTs no Reino Unido subindo 0,57% o índice Eurostox subindo 0,44% e o dólar que fechou numa forte queda no dia de ontem fechou aos R$5,56% agora já está trabalhando no patamar dos R$5,59% com uma elevação de 0,45% E nos destaques corporativos a Via assinou um contrato de compra da Logitech CNT a empresa é especializada em soluções para o e-commerce o valor dessa negociação não foi informado e segundo a Via a transação diminui os custos logísticos e expande o portfólio de serviços para os parceiros A Embraer também anunciou agora cedo a venda de duas fábricas de componentes em Portugal por R$172 milhões e quem assume a operação é a fabricante espanhola Aernova a empresa vai assumir as plantas da Embraer na região e a expectativa é que esse negócio seja concluído ainda no primeiro trimestre de 2022 A Localiza sofreu um ataque hacker e parte dos seus sistemas ficaram fora do ar A companhia afirmou que o funcionamento está sendo restabelecido e que até o momento esse ataque não atingiu sua base de dados e nem houve vazamento de informações dos seus clientes A Eletrobras deve protocolar no segundo trimestre desse ano o pedido para o follow-on das ações Essa oferta faz parte do plano de desestatização da companhia No fim do ano passado a Eletrobras tinha selecionado cinco instituições financeiras para comandar essa operação de follow-on E a Positivo anunciou a emissão de R$350 milhões em debêntures O prazo de validade da operação será de quatro anos de acordo com a Positivo os recursos obtidos vão ser destinados para reforçar o seu caixa E agora eu quero só chamar o Guga Almeida aqui para a gente finalizar a participação dele Ô Guga tem pedido eu ia pedir para você fazer uma análise de uma empresa mas tem um pedido no chat aqui porque a gente viu a Uzi Minas interrompendo a sua produção por causa das chuvas lá em Minas Gerais e também a Uzi Minas figurou entre as mais altas no fechamento de ontem na verdade entre as mais baixas no fechamento não as mais altas 6,05% no fechamento de ontem e aí no nosso chat tem um telespectador que ele está pedindo para você dar uma olhadinha em Uzi Minas o Paulo César se você poderia comentar um pouquinho vamos então finalizar com Uzi Minas ou Guga? Claro, claro coloca a tela aí vamos olhar aqui a minha tela para que a gente possa analisar e estudar Bom, Paulo César correto? Nosso telespectador? Olha que interessante Uzi Minas ela já tinha fechado o ciclo ali por tinha um pior cenário caso o mercado continuasse a movimentação mas nós já tínhamos o ciclo fechado e aí tivemos toda essa reação muito mais forte do mercado acredito que 16,40% é o grande divisor de águas de curto prazo e acima desse patamar o mercado conseguindo romper esse patamar vamos ver Uzi Minas caminhando para buscar os 19,25 reais Felipe Maravilha Ô Guga então a gente já está chegando aqui ao fim do BMC Primarket a gente nessa nova dinâmica aqui Guga vai Guga volta deixa seu recado final aí para os nossos telespectadores Guga e claro lembrando que estaremos juntos amanhã novamente Sobre a idade talvez a gente tenha conseguido receber um pouco mais de fôlego a expectativa é que lá nos Estados Unidos vá se ter elevação de juros a partir de março então os mercados lá fora tendem a ficar um pouco mais otimistas aqui no curto mas conforme for passando o tempo volta essa questão de estarmos próximos de um momento onde vamos ter redução de liquidez então ficar atentos utilizar dessa janela como positiva surfar quem sabe esse movimento até os 114 mil pontos tem muita coisa que ficou bem desvalorizada tem espaço para ter um repique muito forte aproveitar curtir bater a meta do trimestre quem sabe ou até mesmo do semestre enfim aproveitar esse dinamismo do mercado essa volatilidade do mercado porque é extremamente saudável e nós brasileiros precisamos nos acostumar com a volatilidade enquanto outros mercados os caras criam instrumentos para aumentar a volatilidade para os participantes do mercado criando instrumentos de alavancagem nós aqui já temos naturalmente essa volatilidade e por isso que eu adoro a nossa bolsa brasileira é isso aí falou e disse valeu então Guga um abraço para você ótima quarta-feira bons negócios e nos vemos amanhã de novo abração valeu abraço falou 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 esse foi o Guga Almeida aqui todas as manhãs com a gente quero só registrar aqui no nosso chat um abraço para todo mundo obrigado pela audiência não se esqueçam de deixar o like mas só quero registrar aniversário do nosso querido MPK falou que é dia dele de comer bolo salgadinho brigadeiro cajuzinho manda para a gente aqui viu MPK para a gente poder compartilhar contigo esse momento de alegria felicidade muitos anos de vida para você e claro para todo mundo que está nos acompanhando muitos anos de vida e muitos pregões positivos viu MPK tomara que você traga um bom ânimo aí para a gente nesse seu dia bom deixado registrado aqui os meus abraços meus cumprimentos para o aniversariante do dia e um abraço para todo mundo que está nos acompanhando desde o Lucas o Henrique enfim Amanda que chegaram cedinho aqui para falar com a gente eu quero chamar a Paula Moraes que também chegou cedinho aqui e estava me olhando aqui 9h34 para querendo entrar logo em campo né Paula bom dia para você boa quarta-feira tudo em ordem aí Paula tudo certo bom dia Felipe estava olhando para você porque esse Daniel Moraes fica aqui dando risada do meu lado e eu preciso me concentrar então eu não posso olhar para ele então eu fiquei te olhando para ver se eu pegava um pouco da sua serenidade eu estava só com a visão periférica aqui Paula eu imaginei viu Felipe não dá Daniel Moraes ao meu lado não tem condições ele está chorando de rir eu nem sei como nós vamos conseguir trazê-lo e o pior que eu não quero nem saber olha lá e eu nem vou querer saber o que que é porque se eu souber aí eu acho que talvez eu me contamine esse é o problema esse é o problema também do marketing viu Paula às vezes está ele e o Cabral aí onde vocês estão e aí eu estou eu estou tentando falar as coisas sérias aqui mas não dá fica triste ainda bem que você tem o Gani no marketing o Gani traz uma seriedade para o problema porque ele e Cabral juntos é complicado te entendo viu Felipe agora eu vou seguir aqui vamos ver se eu consigo manter emoção é emoção ele está emocionado de estar ao meu lado é né Daniel Moraes faz de conta que sim sempre bate a emoção tá certo obrigada Felipe beijo para você tchau bom jornal gente